Olá meus amigos tudo bem com vocês vem se você tá assistindo esse vídeo é porque você foi aprovado né é um processo seletivo para fuzileiro naval então primeira coisa meus parabéns aí né seja bem-vindo as forças armadas brasileiras da marinha do Brasil é parabéns pela sua aprovação para quem não me conhece meu nome é Adriano sou o primeiro da reserva de aeronáutica e eu sou proprietário das artigos militares que a empresa que fornece aí o enxobal aí é para todas as escolas aí da marinha do exército e da aeronáutica certo hoje o nosso vídeo é para falar sobre o enxobal é do fuzileiro naval um vídeo que eu tô devendo a vocês há muito tempo né tava faltando também tá faltando vídeo do fuzileiro naval pô cara e tava faltando mesmo mas hoje eu vim aqui e a gente vai colocar essa dívida com vocês tá certo a asa é essa empresa aqui gente que ela fornece o material para vocês tá início de curso de enxoval né então tem todos os índices aqui em um só lugar tá aí aqui ó todos os dias de enxoval as escolas da marinha do exército e da aeronáutica tá bom tá faltando que o vídeo do fuzileiro naval que é esse que a gente tá gravando hoje beleza então então é é isso aí meus amigos vamos lá deixa eu voltar para cá a gente vai falar hoje então sobre o enxoval é dos fuzileiros navais tá certo gente então vamos começar vamos lá então enxoval para fuzileiro naval né a gente vai fazer hoje aqui vamos conhecer todos os índices né mas qualquer coisa vou deixar dois vídeos aqui gente que é importantíssimo eu quero que vocês assistam né junto com esse que é como um armário que a vida de vocês vai ser resumida a um armário durante esses meses né então é importante pegar essas noções de organização e depois como preparar para as semanas de adaptação são dois vídeos que eu vou deixar lá no final para vocês muito relevantes tá simbora vamos lá o enxoval para fuzileiro naval né ele é escrito no edital tá certo ele é escrito bem no edital e o que que tá acontecendo é cada edital de cada concurso tem uma um enxoval desse beleza então o que que vai acontecer gente é lá nesse enxoval no edital de vocês tem vai chegar uma lista e tem uma lista lá desse enxoval ele começa aqui na página 1 né como todo mundo cabeçalho igual qualquer edital né e depois na página 30 né ele aparece lá os itens né é do edital tá certo os itens aí nesse enxoval ele dá aquela primeira orientação né para apresentar é no órgão de formação os candidatos de verão né apresentar-se de cabelo cortado né com corte na máquina 2 certo e depois levar os itens né ele começa a narrar os itens a gente vai ler aqui a gente vai conhecer esses itens é um por um né e também vamos dar algumas dicas muito valiosa tá bom então isso aqui tá na página 30 do edital de fuzileiro naval ele vai até a 31 vocês estão vendo que a lista é muito grande né muito grande mas não fica preocupado que na asa a gente tem todos esses itens no lugar só beleza e tudo na cor certinha que vocês precisam antes de qualquer coisa é importante é passar noção para vocês de como que a galera chega o fuzileiro naval ele é diferente dos outros cursos né eu falo isso que eu sou expert em enxoval né e o que que acontece nos outros cursos você vê a escola de aeronáutica todo mundo chegando padronizado na camisa branca calça né calça jeans tênis branco no exército camisa branca calça jeans tênis preto e você vê que o fuzileiro naval e as outras escolas da marinha também são padronizado né mas no fuzileiro naval diferente né eles não falam nada eles citam aqueles os itens na listagem mas eles não falam o uniforme que você tem que chegar lá então quero fazer algumas considerações para vocês já para o primeiro dia é a única coisa que ele fala lá o seguinte na lista lembra chegar com a cabeça cortada lá com a máquina e tal é acabou só aquela orientação o resto ele não fala como tem que ter a apresentação por isso que tá aí eu esse aqui é um vídeo do primeiro dia do fuzileiro naval tá fui tirei foto e coloquei ali do do vídeo de vocês tá bom então a primeira dica para vocês o seguinte lá voltava sol né de dia isso né a tardezinha que não era começo da manhã então é importante vocês levem é a primeira coisa dica roupas claras né roupa branca tecido levinho que vai estar um sol forte vocês vão estar fazendo educação física já de cara carregando aquela mochila pesada aquela bolsa pesada na cabeça então vai ser um corre corre do caramba então roupa bem leve uma calça jeans é larga não apertada já vai com a pergunta de lycra por debaixo dessa calça diz que você já no primeiro dia vão ralar tá bom tênis confortável e roupa sem decalque sem desenho né 20 o mais discreto possível de preferência a roupas claras outro bizu que eu dou para vocês é sobre os tênis como eles não padronizaram tênis também eu recomendo que vocês no começo leva o tênis preto leva um tênis preto porque o tênis preto é fácil de limpar mas não tem pano não fuja de tênis de pano é muito difícil para o aluno lavar e lá a gente como aluno tem que ter praticidade é o aluno e tem que se importar muito com a praticidade tá certo com a facilidade que ele executa as missões tá bom então são as considerações é que eu tenho para passar para vocês é bem é uma roupa preta aí para você sair depois não agora vai chegar de roupa preta naquele sol não tá isso aí a roupa básica eu tô falando preto mas qualquer cor básica não azul neutro vermelho com amarelo você ainda é calça nenhuma as camisas super básicas tá calça diz dessa normal sem envelhecimento né tem chamar atenção também causa de mais normal cinto preto tá e no primeiro dia cara eu oriento que vocês vende se chegue lá de camisa branca por conta do calor tá certo então dá vai na nossa perente aqui esse mesmo que eu tô dando não chega lá de camisa branca já que não tá padronizado vai ficar de camisa branca cara que é mais levinho só vai provocar menos dano para vocês se vocês tiverem de camisa branca e ao invés de uma uma camisa escura aí beleza vamos lá aí já para os uniformes vamos entrar na lista né as roupas é camiseta não tem problema né de alça normal aí beleza tamanho de vocês o short azul marinho beleza e a meia cano longo né também tem que tampar a canela não pode ser aquela meia curtinha não tá Havaiana preta sem mistério nenhum e a bermuda de laica galera essa pergunta de laica é muito bizu ela é usada por debaixo esse short azul marinho aí para evitar o que que a nossa perna nossa coxa fica roçando uma na outra isso que deixa a gente assado então se você levar uma bermuda dessa preta aí porra vai te ajudar muito é falando sobre cueca né é importante que você já compre não vai ficar com essa carreira nova né compras cueca nova também e de preferência essas cueca boxe tem compridas justamente pela mesma função da bermuda de laica para evitar que a perna de você tem a vida lembra que a gente vai ficar de calçadinhos fazendo exercício direto até que a gente receba a farda né então por favor procure esse tipo de cueca e que é melhor para vocês evita de vocês ficarem assados são as considerações que eu tinha para vocês em respeito das roupas os tênis né são esses aí ó esse da marca olímpicos ele eu coloquei ele lá na asa a gente tem esses dois tanto preto quanto branco eu oriento para vocês como não tá falando nada com vocês óbvio por levar o preto o que é mais mais fácil de limpar e também porque a sujeira não fica tão aparente para limpeza dele é muito tranquilo leva essa esponja mesmo aí de louça tá compra uma esponja de louça dessa e lava você vai fazer a higiene dele limpeza dele um sabão e pronto vai sair rapidinho a sujeira tá bom lembra também de comprar uma palminha de gel esse gê existentes mais baratos né olímpicos né ele não tem sistema de limpar então é muito importante que vocês coloquem uma família de gel tem um vídeo lá no canal da asa que eu falo o temível tem de branco aí eu falo os cuidados que você tem que ter contente e com essa palminha lembrando que é importante levar esse porta tênis também né e o talco aí os pés né isso é muito importante para você o teu pé não ficar suado não ficar fedendo né e os seus amigos seus vizinhos de armário vão te agradecer muito tá bom que ninguém merece ter um vizinho fedorento um canga fedorento material escolar cara não tem mistério nenhum caderno de dez matérias esse tipo de borracha que eles falaram duas cores né régua lápis marca texto que é muito importante caneta várias cores né as fotos de vocês o apontador pro lápis a pasta polionga que é para vocês guardarem os documentos né obviamente e as cartas pré-celadas tá bom é importante levar para você escrever com a sua família no começo você não vai ter acesso ao celular né então leva essas cartas pré-celadas para você escrever e dar notícias suas tá bom material de higiene pessoal não tem mistério você vai levar o que você já usa em casa com algumas considerações que eu vou deixar aqui para vocês para draco lembra que todo mundo vai ter o mesmo tipo de roupa aquele enxoval que a gente apareceu lá no começo todo mundo recebeu então todo mundo vai comprar aquele mesmo material então é importante identificar as coisas de tecido não tem problema vocês vão identificar com a caneta para tecido agora e as coisas que não são de tecido como você vai identificar nesse mesmo que a gente vai dar agora para vocês você vai pegar a caneta para tecido coloca o seu nome de guerra não seu nome seu nome ninguém vai saber lá você vai ser conhecido pelo seu nome de guerra coloca lá Adriano no seu esparadrapo o nome de guerra por exemplo coloca lá na sua sandália coloca lá na sua máquina de cortar cabelo tudo que não for de tecido você coloca o nome de guerra no esparadrapo e depois cola no seu item é assim que a gente se identifica um item que não é de tecido com a caneta para tecido usando o esparadrapo é outra consideração que estou falando é o band-aid né vocês não vão estar acostumados a usar o mesmo então geralmente vocês vão acabar tirando uma pelezinha daquele calcanhar né e o pé e baixo combatente vocês vão aprender isso no quartel é e é muito importante nessas horas o band-aid salva gente aqui na asa a gente tem essa apresentação de 40 unidades eu oriento que vocês levem umas duas caixas outro bizu para vocês essa toalha lenço umedecido muito importante geralmente a gente não vai estar com a acesso a a bica e água corrente toda hora perto de você então bom levar uma um esse um pacote um ou dois pacotes de lenço conhecido você limpar sua bancada de estudo né ou seu rosto mesmo sua boca na hora que você precisar eu acho que é uma mão de roda do caramba e o barbeador a última consideração que eu tenho que fazer desses itens é o barbeador não economiza cara infelizmente tá vocês vão gastar um dinheirinho compra esse de lâmina tripla que é o mais adequado você faz a barba mais rápida e você não machuca tanto a sua pele assim beleza e é um material de ótima qualidade então prefira esse de lâmina tripla de qualquer marca aí tá bom vai dar um barbear mais adequado para os senhores para os senhores aí que de graxa né o pé marrom um pouco muitos querem poucos conseguem né então vocês vão usar o pé marrom então a graxa que o fuzileiro gosta muito de usar essa kiwi nós temos da piwi preta e marrom lá na asa tem essa nuguete aí que é mais baratinha coloquei vocês podem levá-la para botar o sapato para mostrar engraxar o sapato em vocês a escova é essa daí tá certo então não pode misturar as cores das graxas então uma escova para graxa marrom e uma outra escova para graxa preta e a outra ali o aplicador flanela né a vela e o isqueiro para a gente poder dar aquele brilho que vocês vão ensinar isso lá dentro de vocês e aquela meia velha social preta que é importante vocês levarem para aquela lustrada assim né bom fiquem tranquilos tem muito vídeo na internet que fala sobre isso como engraxar turno e se vocês não virem fica tranquilo lá mais vocês vão aprender isso o turno de vocês vai ficar brilhando tá bom que de costura para fuzileiro naval gente na asa a gente já tem tudo prontinho para vocês vem nessa caixinha já tudo nas coisas certinhas nesse padrão aí beleza material para lavar e secar roupa não fica consideração que eu tenho para falar para vocês lembra a mesma coisa né todo mundo vai levar um monte de pregador tá certo e esses jogadores eles têm que ser identificados que você vai perder e aí cadê o meu pregador vai pegar o do outro colega não coloca o seu nome com a caneta para tecido que tá aí ó escreva o seu nome de guerra nos pregadores tudo que for seu e se alguém perder se você perder alguém vai encontrar e vai fazer uma coisa dele entregar é o ferro a vapor né você passa a sua farda lá em sua roupa lembrando que é importante que vocês levem também aí um borrifador isso é muito importante a escovinha aí para você lavar roupa né enfim vocês é que vão lavar suas próprias roupas tá e outra coisa a gente é muito importante que geralmente candidatos da mole eles levam sabão uma barra só leva a quantidade cara fala para tua mãe mãe eu vou ficar lá três meses quatro meses quantas barras eu levo fala com ela que ela tem experiência disso e você leva na quantidade você não tem que ficar mandando um e-mail mandando mensagem para postar o rei vai pagar sabão é caro né é pesado na verdade vai ficar caro o frete vai ficar mais caro do próprio sabão então leva já na quantidade nesse tempo de formação toda do curso de vocês beleza são as considerações que eu tinha para fazer para vocês aqui bem polidor de metais esse aqui eu botei mais no pombrio mas tem vários polidor de metais por que que está lá no estágio porque vocês vão ter se dela para polir né então a gente usa o polidor de metal para isso tá bom no exemplo é cadeado a gente tem esse de duas chaves aí na asa nós temos um cordão que é muito mesurado você coloca aqui ó o pescoço pô fica tranquilo você não perde tá bom e é bem baratinho cabide hoje a orientação que eu tô com vocês é cabide triplo óbito pelo cabide triplo que é muito mais fácil tá bom vocês vão utilizar o espaço lembra que vocês vão viver meses agora um espaço pequenininho então é bom otimizar aí com esse cabide triplo leve desse cabide simples também né aquela quantidade da que eles pediram mas não deixa de levar o cabide triplo não que é bizu para vocês tá bom é lembra aquela cama né quando a gente tem aquele filme de cartel naquela cama esticadinha como é que os caras fazem isso com esse macete aqui agora eu vou falar para vocês com o alfinete e com o elástico chato número 12 nós temos lá no site da asa a gente orienta 6.5 a 6 metros mais esse kit lá na asa que vem com 12 alfinetes né a gente que tem que comprar mais compra caixinha eu acho exagero mas quiser como os dois que tem esse kitzinho aqui na asa 12 pode comprar dois kit 24 e uns 6 metros 5 metros de elástico e a gente mantém prende a nossa mesa a cama né e fica o que ele lançou todo esticadinho com esse macete lembrando que na lista de vocês tem a questão da máscara também tá bom e o óculos aí para galera de natação né beleza é importante falar em óculos é só quatro olho também agora né quando eu entrei no curso eu tava novinho então não tinha necessidade usar óculos né mas meus colegas que usavam óculos nem precisavam disso para mim como é meu caso hoje eu fiz perdão eles tinham problemas né porque na educação física isso aí soltava e quem não tinha suporte para óculos só que quebrava o óculos o cara mesmo correndo pisava no próprio óculos imagina a sua camada levar um óculos só ele não enxerga nada sem e pisar no óculos desse que é boa né já era então duas duas coisas que o bisu que vou dar você primeiro primeiro bisu quem tem um não tem nenhum vocês vão aprender isso no papel lá quem tem um não tem nenhum então por favor leve dois óculos e se quebrar você tem você não pode ficar sem óculos lá ninguém vai parar para levar você para o fintão fazer concurso é consulta para fazer um outro óculos então leva dois cuide muito bem dos seus óculos com aquela caixinha de proteção e com o suporte para que ele não caia durante a atividade física beleza são as considerações que eu tenho pra falar sobre o óculos aí pra vocês é a bolsa t10 que a bolsa do enxoval ela é bem grandona cabe todo o enxoval de vocês tá e o porta-farda ou porta-terra também a gente tem tudo lá nas artigos militares e não sujar a farda de vocês extensões e adaptadores gente isso aqui é muito importante nessas extensões e adaptadores a gente não sabe se vocês vão ficar longe da tomada né então lembra sempre que a gente é só calcular é você não tá mais mais de 100 alunos né você acredita realmente que existe um local que tenha 100 tomadas não existe né uma outra coisa é as instalações são antigas né então elas são aquelas de tomada dupla na geração de vocês os carregadores de vocês laptop e tal e tudo que aquelas tomada tripla então vocês vão precisar de um de um adaptador beleza é importante levar e um ter desse daqui tá bom porque porque como falei né não vai ter 100 tomadas lá então muita gente vai ficar sem então o ter ele vai multiplicar essa tomada né saída de energia por três dessas três você vai pegar o que vai colocar uma uma extensão dessa de quatro né que tem quatro é alimentação então você vai resolver o teu problema de mais três amigos não seja você transformou uma tomada em 12 pontos de energia onde 12 alunos podem se beneficiar alimentando seus carregadores né o seu notebook enfim para que vocês consigam falar aí com a família de vocês quando vocês precisarem e quando for permitido é óbvio tá lembrando que você não nunca sabe é se você vai ficar perto da cama ou não então contra este não adianta com pressão pequenininha e nem extensão para uma pessoa só compra essa quadro por lá na asa a gente já tem esse modelo de quatro tá que atende você e umas quatro pessoas então comprar essa aí para você ajudar o seu amigo e cinco metros para cima não vai adiantar o pessoal que já tem a graninha a mais ou já tem esse filme de linha né eu já vi configurações de esse filme de missão mais caro com eles também são mais seguros né eu já vi configurações de 10 saídas até mais se você tiver bom você vai ajudar muita gente para ficar um cara bem popular lá para ajudar a galera beleza o outro bizu não está na listagem de vocês mangueira de nível o pessoal antigo gosta muito de fazer isso né furar o cantil e botar a mangueira lá e ficar assim para não ter que tirar ele do porta cantil e bebê tá é eu não acho muito bizu mas enfim é uma tradição já que os cozinheiros na vastasa né então isso pode ser feito com a mangueira de nível que essa mangueira que você compra em loja de material de construção para tirar o nível da obra né e também tem essa outra novidade aí que você é mangueira de transferência de combustível né uma mangueira mais delicada mais bacana para essa função aí mas também é mais cara e ela pode ser encontrada em loja de material de auto peças né material de automóveis aí mangueira de transferência de combustível tá bom então é isso aí eu acho muito mais para tirar o cantil e botar na boca do que ficar com essa cordinha aí correndo um lado com ela eu não acho isso não mas muita gente acha então todo ano já a dica para vocês se vocês já quiserem levar tá bom é a mangueira de nível você compra em loja de material de construção e essa mangueira de transferência de combustível em laja de auto peças bom vamos lá itens mesurados os paradrapo não precisa nem falar né cara eu já tinha dito antes tudo que não for de tecido você vai escrever o nome de guerra e vai identificar com ele ele é muito isso é essa super bom dessa escola rápido né muito importante qualquer coisa que você quebrar lá seu ou dos outros é bom ter uma cola dessa para reparar que você resolve o vídeo dá uma demagar e resolve lá máquina de exportar cabelo nem precisa falar né é importante ser tempo você vai ter autonomia você mesmo pode é manter o seu cabelo potente mas não tem barbearia não claro que ela tem mas tem que marcar a hora para ir agora se você tiver a sua você mesmo raspa o seu cabelo ou pede para o seu colega raspar e você raspa dele pronto tem o primeiro precisa de ninguém é a magueira né que essa câmera é essa fita isolante transforma o aluno em qualquer magueira né o cara que resolve qualquer problema na fita isolante é muito útil você resolve um montão de problema dentro do seu armário com ela tá certo então compra aquelas torres não leva uma só não leva mais cinco dessas daí que você vai usar bastante é fita essa câmera de ar de bicicleta não compra de moto essa de bicicleta é mais fininha e é mais um negócio elástico quando você for comprar essa é uma virgem essa tá comprando direto da loja de bicicleta você corta em tiras de 30 pedaços de 30 centímetros então é uma régua isso aí essas tiras vão usar para você amarrar o cantil porta cantil para ele não ficar balançando na hora que a gente for correr e fazer atividade física tá bom isso é um bizu você não precisa também nem comprar você pode chegar em qualquer borracharia que ele joga no lixo né pega aquela câmera e corta nessas tiras de 30 centímetros aí lembrando é tesoura é bom vocês levarem mais nada de tesoura de bico tem que levar tesoura de ponta redonda beleza ponta arredondada você não tem problema lá dentro outro item mesurado são as bombachas vocês vão usar o futuro é o famoso pé marrom que todo mundo quer e poucos conseguem né então tem aí a bombacha preta e a bombacha branca eu gosto mais da branca mas a branca suja também ela pode até sujar mas ninguém vai ver porque vai ficar por dentro do turno né por dentro da calça e se cair na grana é mais fácil de achar mas a gente gosta da preta a gente tem a preta lá na asa também outro bizuco eu tenho para vocês esse aqui ó luminária de armário muito importante lembrando gente 10 horas da noite acaba a luz lá é o toque de silêncio né o cornetero vai tocar o toque de silêncio ninguém pode mais ligar a luz porque lá é um alojamento se você acender a luz no armário clica lá na tua essa aí é tipo interruptor de luz você bota no armário ela ilumina e clara para cada um mas vai dar claridade só onde você precisa que é no teu armário sem incomodar ninguém é orienta vocês que vocês comprem pilha é alcalina tô falando aqui é do céu mas pode ser qualquer uma alcalina essas de grande duração e a lanterna de mão também é muito bizuro né como eu falei para vocês vocês estão no curso de formação 10 horas da noite acaba a luz né então essa a luz vai acabar a noite então por favor não coloque nada não coloque nada é que não vai dar problema para vocês tá então a lanterna é a lanterna ela tem que ser é um item muito importante desculpa aqui tá gente barulho é a lanterna é muito importante para vocês tá certo não por favor é não não negligencie isso sapateira a sapateira gente ela é muito importante também ela é tudo menos uma sapateira isso é um porta treco tá certo isso é um porta treco então nós temos três apresentações dela aqui na asa a parteira de 20 bolsos 15 bolsos e 10 bolsos beleza então ela fala com a sapateira a gente usa para botar um monte de coisa né é muito importante que a sapateira gente ela dá velocidade para a gente tá ela dá velocidade para a gente de a gente trocar as coisas rápido no armário bom então você vai lá fazer qualquer troca bota tudo conforme o tempo que for passando a rotina for acontecendo você vai ver que alguns são solicitados rotineiramente toda hora então esses itens você já deixa pendurado é na tua porta que vai te gerar uma facilidade maior tá certo para você trocar de roupa você entrar e pegar as coisas do armário você já deixa mesurada sapateira você pode colocar na configuração ela traz seu armário nas laterais tá certo ou na porta aí lá você vai ver o melhor local para colocar é uma orientação todo pra vocês estão vendo que elas tem uns furinhos nem vocês podem também comprar aquelas ventosas aqueles ganchos né de ventosas de fixação para fixar ou então você pode amarrar e fixá-las com barbante barbante não aqueles cadarço de tênis velho tá bom desculpa aí os barulhos tá bom gente vamos lá vamos lá falar dos materiais já agora vamos lá para as condições aí de pagamento para vocês a gente tem os enxovais né além de enxoval material de acampamento também se vocês precisarem que é lá no final do curso a gente vai ter também tá e lembrando aqui na asa que a gente vai poder fazer para vocês a gente foi facilita para vocês o pagamento em cartão em até 12 vezes sem juros tá bom é e o pagamento também no pix até 5 porcento tá então quando você comprar todo esse enxoval aqui na asa artigos militares né você vai ter um desconto de 5 porcento bom gente então é uma é uma no jogo você conseguir fazer isso daí no local só você conseguir parcelar isso em 12 vezes sem juros e ainda tem um desconto de 5 porcento tá aqui gente é um é o o sistema do google de avaliação de empresas né para você saber se você está comprando com uma empresa idônia veja que você não compra com a asa compra em outra empresa consulta a empresa veja o que os clientes estão falando veja se eles estão recebendo esse material tá certo isso aqui é muito importante tá bom então dá lá conferida antes de comprar e quando você comprando o seu enxoval aqui na asa artigos militares né seu enxoval totalizando mais de mil reais a gente dá essa caneca aí de brinde uma forma de dizer muito obrigado você ter comprado aí o seu enxoval aqui com a asa a gente dá essa caneca para vocês mas lembrando que a gente não é para todo mundo nem quanto durar a gente tem muitas quantidades dessa caneca tá bom mas se comprando aí a gente dá uma forma de dizer muito obrigado tá bom se eu totalizando a compra no valor de mil reais aí a gente dá essa caneca de brinde para vocês aqui ó é o pessoal na asa para quem é do rio é aqui que a asa a sede grande né tem água cafézinho para vocês balinha álcool gel e álcool líquido para tudo quanto é lugar e para o seu acompanhante tem a salinha lá no sofá para que ele fique esperando aí se aguardar ser atendido tá bom vamos lá e por que que eu vou comprar na asa bem simples vão as vantagens comparativas né eu não sei onde você mora mas aqui no rio os estacionamentos são caríssimos na cidade para 20 30 reais aí para estacionar lá nasa não funcionamento é gratuito você não paga nada gasolina cara cada dia mais você vai num lugar só e vai resolver o problema se você não for comprar nasa vai ter um montão de lugar diferente para montar essa lista toda e no final a coisa mais valiosa de todas que é o tempo você em um local gente você vai conseguir comprar tudo na cor certinho tudo padronizado olha só que tranquilidade tá certo com a experiência aí e da galera que já faz isso há mais de 10 anos e é especialista em chovão tá bom e para quem é do rio de janeiro tá aí a sede da asa artigos militares se você não for no rio é bem simples você pode comprar pelo site www.asaartigosmilitares que vai chegar aí no conforto e na comodidade do seu lado beleza sem você gastar estacionamento e sem você gastar gasolina beleza e o tempo né você vai só entrar no site vai fazer rapidinho e aqui as compras são feitas por esse site tá bom é aqui que você vai fazer toda a compra aí no site da asa artigos militares vou terminar o vídeo gente falando aqui deixando esse bizu para vocês né para você entrar sabendo todos os hinos e canções de fuzileiros navais tá bom é muito importante então já entra sabendo é dominando essa canção de fuzileiros navais e das demais canções da manhã vão ser isso vai ser muito útil para vocês e vai ser cobrado lá dentro tá bom aqui no canal da asa artigos militares tem outros vídeos como esse dando bisus para vocês então oriento que vocês assistam tá é esses vídeos aí beleza bem gente olha eu vou ficando por aqui tá certo vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado tá se vocês gostaram dá lá gostei compartilhe o vídeo aí no grupo né o link desse vídeo com seus amigos aí que estão precisando de enxovar ainda não sabe comprar nada a gente tem tudo tá certo então se você gostou vai lá clica em gostei deixa o sino de notificação antigo para você receber outros bisus como esse né e compartilha lá também tem rolado não sabe aonde encontrar esses vídeos tá bom gente um forte abraço obrigado por tudo tá eu vou finalizar o vídeo deixando esses dois vídeos de sugestão aí para vocês beleza gente um forte abraço aí tchau tchau até o próximo vídeo parabéns aí pela aprovação tchau tchau